Hoje vamos falar sobre Lift Detox, nós do Emagreça com Saúde, preparamos um vídeo de revisão completo com tudo o que você precisa saber, antes de comprar o Lift Detox. Também tenho alguns alertas realmente importantes, que falarei ao longo do vídeo, então preste muita atenção para que você não cometa erros ao utilizar ou efetuar a compra do Lift Detox. A primeira coisa que você precisa saber sobre o Lift Detox é, tenha cuidado com o site que você vai comprar Lift Detox, porque Lift Detox só é vendido no site oficial. Para te ajudar, deixei o link para o site oficial abaixo na descrição deste vídeo. Então o que é Lift Detox, e realmente funciona? E a resposta é sim, Lift Detox funciona e depois de muitos testes laboratoriais, os pesquisadores identificaram que existe uma fórmula natural com ingredientes concentrados que irão auxiliar o seu emagrecimento neste ano, reduz a vontade de comer, combate as estrias e celulite, promove melhorias na sua saúde, saudável e 100% natural. Queima gordura localizada. Acelera o metabolismo. Conheça o segredo da fórmula do Lift Detox. Espirulina, vitamina E, guaraná, cromo, quitosana, plilium, a combinação perfeita para você emagrecer. Então sim, você pode confiar neste produto. Há muitas pessoas que têm grandes resultados com o Lift Detox. Inclusive no site oficial contém inúmeros depoimentos de pessoas que utilizaram o Lift Detox e você pode ter resultados também. No entanto, você precisa ter em mente que cada corpo reagirá de uma maneira única. Isso é um pouco óbvio, mas estou lhe dizendo isso para que você seja realista sobre seu tratamento e expectativas. Há algo realmente importante sobre este produto que você precisa saber antes de comprá-lo. Você pode realmente testar Lift Detox durante 30 dias e se você não vê resultados ou se você não gosta por qualquer outro motivo, eles devolvem seu dinheiro. Por isso, fique seguro para usar o Lift Detox, mas tenha certeza de que está comprando no site oficial para garantir os benefícios da garantia. Além disso, para a Lift Detox funcionar, você precisa levar o tratamento a sério. Você precisa tomá-lo todos os dias, ou então você não vai ver grandes resultados e você vai realmente ficar um pouco frustrado. Você pode ver os resultados iniciais no primeiro 15 dias, mas a maioria das pessoas tem melhor resultados após um mês usando este produto. Também é importante para você saber, Lift Detox não tem efeitos colaterais, pois é natural. E assim, eles são bem sérios. Uma empresa registrada, tá tudo certo. Então, além de funcionar muito bem, não tem risco nenhum. E frete grátis para todo o Brasil, então aproveita. Em 2022, o Lift Detox ajudou mais de 64 mil pessoas a emagrecer de forma saudável. Então, eu decidi gravar este vídeo, primeiro para dizer-lhe para ter cuidado com o site que você vai comprar Lift Detox e também, se você comprar o produto, fazer o tratamento exato, levá-lo a sério. Lembre-se de ter em mente que seus resultados serão muito diferentes de qualquer outra pessoa porque seu organismo age de uma maneira muito única. Eu realmente espero que este vídeo tenha ajudado você e também espero que Lift Detox realmente ajude muito a melhorar sua vida e muitos outros benefícios que este produto promove. E se você quer receber mais conteúdos como este, se inscreva aqui nesse canal. Obrigado por assistir a este vídeo, até mais!